Fica comigo aqui. A Polícia Civil de Minas Gerais, por meio da equipe da Delegacia de Timóteo, realizou na manhã dessa terça-feira a operação conjunta com a Polícia Civil do Pará, dando cumprimento à mandato de prisão preventiva expedido pela Justiça paraense. O alvo é suspeito de aplicar golpes em mais de 100 vítimas. Mais de 100 vítimas. Em um esquema fraudulento de vendas de casas populares. Aí ninguém aguenta isso, né? Aí já começa que caso popular não é vendido, né? É do governo federal, é do programa de habitação. É, Gisele, você vai me contar sobre isso aí? Esta operação aconteceu em conjunto entre a Polícia Civil do Estado de Pará e a Polícia Civil de Timóteo, aqui no Vale do Aço, e investiga crimes de estelionatos. De acordo com as investigações da Polícia Civil do Estado do Pará, mais de 100 vítimas em um esquema fraudulento de vendas de casas populares. Segundo as investigações, essas vítimas eram atraídas em uma igreja evangélica e supostamente teriam pessoas envolvidas aqui da região do Vale do Aço. Na operação já foram presos outros envolvidos, outros supostos envolvidos neste esquema fraudulento em vários estados do Brasil. As investigações seguem ainda buscando outros suspeitos. Gisele Ferreira, para o Balanço Geral. Gisele Ferreira, para o Valanço Geral. Obrigado.